Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, vou gravar um vídeo. A saída é aqui, ó. É aqui, senhora. A saída, depois ela pega o trem Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui em São Paulo City e estou caminhando aqui em São Paulo City. Aqui é o metro, subway, 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 metro, train, of metro, subway, tube, 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 metro, subway, São Paulo City, Brasil. Aqui é São Paulo City, Brasil. And I speak more in Brazilian language, in Portuguese language, in Portuguese language in Brazilian language. Então, meus amigos, aqui é São Paulo City, capital. Eu vou gravar um vídeo aqui andando. Andando a pé, andando a pé, andando a pé, andando a pé, andando, andando, andando. Até ali, eu vou ali na loja de boné. Vou na loja de boné. Comprar boné. E aí, eu vou gravar um pedacinho aqui da saída do metrô. Indo em direção a... Aonde pega os trem. 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 Só que eu não vou pegar o trem. Vou sair pra fora, vou lá. Ali, perto da rua 25 de Março. Nas lojinhas ali, uma lojinha ali, comprar boné. Comprar boné. Comprar boné. Então, ali é a linha azul do metrô. Linha azul do metrô, linha 1. E se você quiser pegar a linha amarela, é aqui também. Aqui na estação luz. De metrô e trem. Tem a linha 1 azul. Do metrô. E a linha amarela. A linha amarela é essa aqui, ó. Você pega aqui, ó. A esquerda ali, ó. Você entra na esquerda ali, pega o... O metrô. Metrô. Vou falar pra aquela senhora onde quer, que ela acha que está perdida. Metrô, a linha amarela. Sobe ali, a esquerda ali. Então, senhora, a senhora quer ir pra Guianazes e aqui direto, ó. Ó. Aqui, ó, Guianazes, direto. A senhora vai aqui direto, vira a direita. Vira a direita. A última escada lá no canto, a senhora sobe. Vou pegar o trem pra de Guianazes. Nada. Então, ali é a linha amarela do metrô. E aqui, a direita, é a linha dos trens. Estação do trem, de trem. Porque aqui é a estação de trem e metrô. Então, aqui, à direita, você pega pro... Você pega o trem. Aí, ó. Aí você pega o trem. Vou por aqui, ó. Vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Então, é o seguinte, aí, ó. Aqui você pega pra... Então, continuando o vídeo aqui, é o seguinte. Eu tava saindo ali, a bateria acabou. Tava vindo ali no corredor, ali. Então, o que eu tava falando aqui é a... A linha pra vocês pegarem o... O trem. Tem várias linhas de trem aqui, ó. Linha pra estudantes, Rio Grande da Serra. Aeroporto, barulhos. Entendeu? E você quer ir pra Guainazes? Que a mulher me perguntou lá embaixo. Logo quando eu saí do trem, do metrô. É aqui nessa última escada ali, ó. Vai pra estudantes. Aí ela vai pra até estudantes. Aí passa em... Mogi das Cruzes também. Entendeu? E... Coríntia e Itaquera. Depois de Coríntia e Itaquera, mais duas estação. Aí tem o João Bosco. Depois tem a... A Guainazes. Conhece Guainazes? Então... E essa linha aí, desse trem aí, ele vai direto daqui da estação. Estação Nuz, ele para somente no Brás. No Brás, ele vai direto até a estação Tatuapé. É o trem expresso. É o trem expresso. Ele vai até... A estação Tatuapé direto. Não é como o metrô. O metrô, ele vai passando em várias estações. Depois da... Do Brás, ele passa na... Estação Belém, Bresser, Bresser, Belém, Carrão, etc. Até chegar... Várias estações até chegaram no Tatuapé. Esse trem não. Esse trem é o famoso expresso. Ele vai direto... Até a Tatuapé. O Brás é direto até a Tatuapé. Não para. Nenhuma estação. Não tem nenhuma estação para parar. E aqui é a estação da luz de trem e metrô. Certo? E aqui em cima, lá embaixo, onde eu saí do metrô. É na plataforma lá de baixo. E essa aqui de cima, a plataforma aqui de cima, é onde saem os trem. Os trem da... Como eu falei, a Guaianazes aqui, ó. A Guaianazes Estudantes, certo? E é o seguinte. Aqui é a estação de metrô e trem. Metrô e trem. Metrô e trem. E aqui na estação da luz de metrô e trem. Tem é o Museu da Língua Portuguesa. Museu da Língua Portuguesa. Aí na frente é o Parque da Luz. Esse parque grandão aí, ó. É o Parque da Luz. Parque da Luz. Ali na placa ele está escrito Parque da Luz. Luz Parque. Em inglês, Luz Parque. E a entrada do Museu da Língua Portuguesa. Museu da Língua Portuguesa. Aqui na estação da luz. Luz Station. Trem, metrô e subway station. A entrada fica ali, ó. A entrada é para o Museu da Língua Portuguesa. A entrada e a saída é no outro portão de lá, ó. Certo? Então esse que é o prédio da estação da luz de metrô e trem. E é o seguinte. Por que tem esses montos de ônibus aqui, ó? Esse montão de ônibus aqui, ó. É de estudante e turista. É porque muitos, muitos vêm aqui. Muitas escolas. Trazem os estudantes para visitar o Museu da Língua Portuguesa. E também a Pinacoteca. Porque logo ali na frente, à esquerda, tem a Pinacoteca. Pinacoteca, para quem não sabe, é onde tem a exposição de obras de arte. Pinturas, quadros de pinturas, estátuas, monumentos, esculturas. É a Pinacoteca de São Paulo. É esse prédio à esquerda aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, como eu falei logo no início, eu estou indo ali comprar uns bonés. Aí eu aproveitei e gravai esse pedacinho aqui na caminhada. Saindo do metrô. Na estação da luz. Até ali na frente. Grava-tei ali na frente. Onde tem o... As lojas. É a rua 25 de março. Onde tem as lojas de... Bonés, etc. Entendeu? Camisetas, bonés, relógios. Então, aqui que é a Pinacoteca. Vocês já ouviram falar da Pinacoteca? A Pinacoteca é onde tem... Onde tem... Obras de arte. Obras de arte. quadros com pinturas de artistas famosos, esculturas de artistas famosos, escultores famosos e algumas estátuas. Então, é isso, meus amigos. Aqui que é a Pinacoteca. A Pinacoteca de São Paulo. Para quem ainda não conhece e queira conhecer e não conhece ainda e queira conhecer, aqui que é a Pinacoteca de São Paulo. E ali é o museu. Ali na estação de trem e metrô, tem o Museu da Língua Portuguesa. Certo? Então, aqui lá é a entrada, como eu falei, e aqui é a saída. E lá onde eu saí, é a entrada e a saída do metrô. Para pegar o trem e metrô. Então, aqui que é a Estação da Luz, aqui na capital de São Paulo. Olha a placa escrita aí, é o Museu da Língua Portuguesa. Em inglês, ó. Museu of Portuguese Language. Museu, museu, museu of Portuguese Language. Metro Station and Train Station. Subway Station and Train Station. That big, 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 very big building. Name of this building, Estação da Luz. Então, meus amigos, eu falo mais um pouco, às vezes, algumas palavras em inglês. Porque tem uns estrangeiros que assistem meus vídeos. Vocês podem ver que muitas placas, tem muitas placas que estão escritas na nossa língua portuguesa e também em inglês, certo? Muitas placas aqui. E, inclusive, há muitos anos atrás, nos trens e metrôs, eles não falavam, quando falavam as estações, eles não falavam em inglês. Agora, eles falam em português e falam também em inglês. O moço falando, fala a próxima estação, entendeu? E outras informações, eles falam na nossa língua portuguesa e também falam em inglês. Porque a língua inglesa é a língua universal, certo? Então, aqui é a Praça da Luz, Praça da Luz, Luz Square, Luz Square, Praça da Luz, em inglês, Luz Square. E metrô e trem, estação do metrô e trem. É isso. Então, eu estou gravando esse pedacinho aqui, porque eu vou comprar uns bonés ali nas lojinhas ali. Então, eu vou gravar até ali. Depois eu vou parar e vou gravar só um pouquinho dos bonés onde eu compro. Vou mostrar pra vocês as prateleiras de boné. Pra vocês verem, é um montão de boné que tem, vários modelos, várias marcas, modelos, cores. De todos os tipos, certo? Aí é o seguinte. Aí eu vou mostrar a loja onde eu compro. É na Rua 25 de Março. Vocês querem saber a fonte? Muitas pessoas, às vezes, perguntam pra mim nos meus vídeos aí. Vídeos de caminhada, de andando, vídeos de boné. Quer saber da fonte do boné, onde compra o boné. É na Rua 25 de Março. Tem um monte. Na Rua 25 de Março, você chega na Rua 25 de Março, você vai achar um monte. Um monte. É um monte. Todas as galerias. Todas as partes que você entrar lá e andar. Galerias. Você irá encontrar lojinhas que vêm de boné, entendeu? Então, você quer comprar boné? Só vim aí na Rua 25 de Março e você vai achar um monte. Dezenas e centenas e centenas de lojinhas. Vários shoppings, várias boutiques, várias galerias. Certo? Então, é isso, meus amigos. É isso. Às vezes eu ando assim na rua, mostro alguns detalhes. E para quem é, assiste meus vídeos e queira saber dos locais, das fontes, dos locais. É só ficar ligado no meu canal, assistir meus vídeos. E se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal. Sempre estou gravando vídeos diferentes. Meus vídeos nunca são iguais. Sempre diferente. Olha a água, olha a água. Em ruas diferentes, locais diferentes, caminhada diferente, horários diferentes, dias diferentes. E sempre eu gravo no mesmo dia. No mesmo dia que eu gravo vídeo, eu gravo no meu canal. São tudo vídeo novo, feito na hora. Quentinho, que saiu do forno no ato na hora. Na mesma hora. Porque eu acabei de gravar agora aqui. Hoje. Hoje mesmo eu estou gravando. Hoje mesmo, no final da tarde para a noitinha. E às vezes no final da noite. O vídeo estará pronto no meu canal. Para vocês assistirem. Eu gravo vídeo no dia e gravo no mesmo dia. Nunca deixei o vídeo que eu gravei. Eu gravei no dia para gravar no outro dia. Eu gravo no mesmo dia. A espingarda de chumbinho. É chumbinho isso aqui, amigo? É. Chumbinho, né? É chumbinho e ar soft. Ar soft. Isso aqui é uma arma de verdade, é? Isso aqui é de verdade? Ah, isso é de brinquedo? Sim. Caramba, essa grandona parece ser de verdade, né? Pensei que era de verdade. É 2.300 uma dessa? Caramba. Sabia que era tão caro, não. Aqui nessa rua tem um monte de lojinhas, assim, desse tipo de loja de armas aqui, de pesca. Artigos de pesca. E armas de chumbinho, de caça. Para você caçar passarinho, caçar bicho no mato. Ah, sim. Essa rua aqui é a famosa rua, para quem não assistiu meus vídeos, eu já gravei acho que umas duas ou três vezes andando nessa rua. Que é a rua Brigadeiro Tobias. Conhece a rua Brigadeiro Tobias? Essa rua aqui, ó. Rua Brigadeiro Tobias. E essa aqui, à esquerda, é a rua Washington Luiz. Inclusive tem a entrada da Estação da Luiz por aqui também, ó. Você pode passar por aqui, ó, pela passagem por baixo e sair na rua lá da frente. Só que hoje eu vou fazer diferente. Eu vou por aqui direto. Eu vou descer a Avenida Senador Queiroz. Conhece a Avenida Senador Queiroz? Avenida Senador Queiroz. É muito famosa essa avenida aqui no centro de São Paulo, na capital de São Paulo. Por quê? Ela vai, na direita até ali na frente, ela vai, a continuação dela, a famosa Avenida Ipiranga. E a esquerda, você descendo aqui à esquerda, a segunda quadra lá pra baixo. Segunda não, terceira. É a famosa Rua 25 de Março. Rua 25 de Março. E logo mais à frente, depois da 25 de Março, na segunda quadra depois. Tem o Mercadão de São Paulo e a Avenida do Estado. Onde tem o Rio Tamanduá Atei. Rio Tamanduá Atei. Aqui tem muitas lojas também pra... Com destitivo, etc. Pra as polícias. Porque tem a polícia aqui na frente, aqui, ó. Esse prédio aí, o prédio da polícia. O prédio da polícia, da secretaria de segurança, acho que chama. Secretaria da polícia. Entendeu? E então, tem muitas lojas aqui de arma, aqui, ó. De arma, de pesca, de pesca, de etc. Entendeu? Então, aqui que é a famosa Avenida... Senador Queiroz. Avenida Senador Queiroz. Avenida Senador Queiroz. A direita, logo ali na frente, é... Logo ali na frente, ali, ó. Logo ali na frente, a esquerda. A próxima esquerda, ali na frente, é a Avenida Ipiranga. O famoso Avenida Ipiranga, certo? Então, aqui é a Avenida Senador Queiroz. Esquina com a... Esquina com a... Com a rua Brigadeiro Tobias. Certo? Então, se vocês estão assistindo meus vídeos, se inscreva no meu canal. Em breve estarei gravando mais vídeos de bonés aí. Quem queira comprar boné comigo, é só me chamar no WhatsApp. Todos os bonés que eu estou colocando no meu WhatsApp. Os bonés novos, agora esses vídeos novos. Que já tem já... Um mês e meio que eu tô gravando. Tem uns 45 dias que eu tô gravando. E todos esses vídeos. Tem mais de 100 vídeos. Mais de 100 vídeos. Mais de 100 vídeos aí. Uns 150 vídeos ou mais. Acho que tem... Depois eu vou contar. Acho que tem 150 vídeos. Mais ou menos. De bonés. Onde eu coloquei o WhatsApp. São os vídeos. São os bonés que eu tenho a pronta entrega. Disponível a pronta entrega. É só me chamar no WhatsApp. Pra você comprar o boné. E se for pra entregar em mãos, melhor ainda. Melhor ainda. Eu prefiro assim, entregar em mãos. Em alguma estação de metrô. Estação de trem. Ou estação... Ou terminal de ônibus. Algum terminal de ônibus. Aqui da capital de São Paulo. Ou da região do ABC Paulista. Na cidade do ABC Paulista. Na cidade de... Diadema. São Bernardo do Campo. Diadema. São Caetano do Sul. Santo André. Certo? Aí é o seguinte. É só me chamar no WhatsApp. Aí você vai pagar só o boné. Você não vai pagar frete nem nada. Você vai pagar só o boné. Aí eu te entrego nas catracas. Aí você não precisa nem sair pra fora da estação. Ou do terminal de ônibus. Pra você não pagar a passagem. Certo? Você chega pro lado de dentro. Te entrega o boné. Você me paga e tchau. Tchau e benção. Entendeu? Os bonés. Tudo selecionado. Boné que eu escolho. Olho um por um antes. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu olho um por um antes de comprar. Em muitos vídeos também de boné. Eu falei sobre esse assunto. Porque eu olho um por um antes de comprar. Quando eu vou comprar. Tipo assim. Eu vou lá comprar 20 bonés. Eu vou comprar 20 bonés, meu amigo. Olho um por um. Olho todos os detalhes. Pra ver se está perfeito. 100% perfeito. E certinho. Entendeu? Aí é o seguinte. É só me chamar. Então é isso. É só me chamar. No WhatsApp. Me liga no meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp. Se você gostou do boné. O boné que eu gravei. Eu irei gravar mais alguns. Porque eu irei comprar uns hoje. Aí de alguns que eu compro. Aqui sempre eu compro uns dois, três repetidos. Do mesmo. Pra mim ter... Ficar com ele disponível pra ir. Gravar. No YouTube. E guardar ele em casa. Ficar disponível pra mim. Pronto de entrega. Certo? 25 de março é a próxima. Essa aí. A próxima ali embaixo. Tá bom. Obrigado. Nada. Essa aqui é a rua Florencio de Abreu. É a famosa rua dos eletro... Das ferramentas. Pra você comprar ferramentas. Aqui só tudo ferramentas. Tudo loja de ferramentas. A maioria. Entendeu? Depois daquela esquina ali pra cima. Aí você seguir também nessa rua direita. Você vai chegar lá no Largo de São Ben. São Bento. Onde tem a igreja de São Bento. E a estação do metrô São Bento. E pra cá é a estação de luz. De metrô. Aí aqui embaixo. A paralela, né? Que é essa aqui de baixo. Que é a rua 25 de março. Tem as lojas, né? Exato. Você pode... Tem até um pedacinho ainda da esquina à esquerda. Um pedacinho dela até essa próxima esquina aqui. Ela vai. E daqui ela continua. Vai aqui até o Parque Dom Pedro. É bem grande. Dos dois lados é só lojas. É, eu gravo. Às vezes eu vou comprar uns boné ali. Eu vendo um boné na rua. Aí eu costumo gravar às vezes andando. Aproveito. É, caminhada é. Inclusive é porque tem pessoas que assistem meus vídeos. Que quer saber. Ah, o cara gravou lá. Eu nunca fui. Eu quero ir. É legal. O cara me mostrou como que é lá. Eu tenho o cartão aqui. Eu coloquei o nome aqui. É Walking Brasil. Aqui, ó. Pega dois aí, ó. Um pra cada um. Tem no YouTube? Eu vou seguir você lá. E aqui meu telefone é WhatsApp que tem na frente aí. Tá bom. É. Você escreve tudo em minúsculo. Walking Espaço Brasil. Tem espaço. Não é tudo junto, não. Aí é Brasil com Z. Walking Brasil. Valeu, hein? Aí você vai ver. Eu gravo muitos vídeos lá. Tem mais de quase mil vídeos gravados. É isso aí. Falou. Então, aí. Aqui, ali. A rua Fernandes de Abreu. A famosa rua das ferramentas. E essa aqui é a famosa rua 25 de março. Você já conhece? Rua 25 de março? Ainda não? Então, é aqui. Então, meus amigos. Eu vou parar esse vídeo aqui agora. É o seguinte que eu vou subir ali. Vou chegar na... Numa galeria ali. Comprou os bonés. Aí eu vou gravar um pedacinho dos bonés lá. Pra vocês verem como que é. A quantidade que tem e tal. As lojas do pessoal ali. Entendeu? Onde eu compro no atacado. Aí vocês vão ver. Fica aqui, ó. Na frente aqui. Certo? Então é isso. Então eu vou parar esse vídeo aqui. Eu agradeço a vocês que estão assistindo meus vídeos. Comentando. Dando like. Se inscrevendo no meu canal. E não se esqueça. Se você ainda não se inscrever no meu canal. Se inscreva. Valeu. Obrigado. Até daqui a pouco. E fui. Então gravar um vídeo aqui. Continuando o vídeo aqui. Gravando. Mostrar uns bonés aqui. Diferente. Uns bonés diferentes aqui. Que eu tô pegando aqui. Pra comprar. Que eu tô comprando. Certo. Que eu tô comprando. Pra me vender. Que eu vendo. De 9.50. Pegar uns abarretos aqui. Esses abarretos aqui. É de... Tudo o mesmo preço, né? De atacado. Pegar um fixível. Fixível. Yengibane. Yengibane. Pegar um hipicose. Abarretos. Esses aqui que sirve aqui. Pegar uma costa diferente aqui. Isso aqui. Uma costa. Pegar uma costa diferente aqui. Pegar um óculos. Pegar só três. Logito. Pegar um óculos aqui diferente. É. Ok. E esses aqui? Esses aqui são abertos. Esses são os abertos. Pegar os fechados aqui. Os fechadão. Da hora. Pegar logo 15 fechadão aqui. É o que eu mais vendo aqui. Vender 15 hoje. Os novos novos ali. 15... 15... 15 Oakley. Oakley Kicksilver. Pegar só dois Volko. O Volko quase não vendo. Pegar mais Kicksilver. E Oakley. Opa, ó o pesado. Opa, ó o pesado. Amigo. Ó o pesado. O que é isso aí? Ó o pesado, China. O China falou ó o pesado. Ele sabe falar português. Ó o pesado. 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 Então, continuando o vídeo aqui. Eu gravei um pouco lá. Mostrando só um pouco dos bonés. Porque... O pessoal não gosta de ficar gravando. O pessoal não gosta de ficar gravando. Entendeu? Eu gravei um pouco. Mas tem muitos lá. Muitos modelos. E é o seguinte... Eu vendo mais no varejo. Se quiser alguém comprar comigo aí, ó. Aqui. Você vai até o final. Aqui. No frente aos banheiros, né? Shopping São Paulo, ali, ó. Aqui, né? Pode ver o rapaz que tá em pé ali, ó. É mais no varejo. É mais no varejo. E aí, varejo. E aí, varejo. 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 É mais no varejo. É mais no varejo. Aqui tem muito boné. Dão de loja. Eu não sou loja. Só vendo no varejo. Se quiser comprar os bonés que eu gravei aí. É... Mas se quiser comprar dois, três, quatro, também vendo. Mas isso aqui... É o valor de varejo. Preço de varejo. Ter atacado, não. Agora, se você quiser comprar a quantidade maior aí no varejo, no valor de varejo, é só me chamar no WhatsApp. Mas eu vendo no varejo. É varejo. Por isso que eu mostro aí de um em um. E um em um. E um em um. Nos meus vídeos, no meu canal. Os bonés que eu mostro. Os bonés que eu... Os vídeos que eu gravo boné, vendo mostrando boné. É de um em um. Porque eu vendo é no varejo. Eu sou varejista. Entendeu? Eu quero comprar, é só me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp está na área da descrição. Então, eu vou pegar o trem ali, que eu vou trabalhar ali no bairro. Na vila. Vou ali na vila, no bairro. Na vila, no bairro. Já andei muito, muito, muito aqui no centro de São Paulo. Só que no centro de São Paulo, meu amigo, é muita correria. Tem muito vendedor também que vende aqui já. Muito vendedor. Milhões de vendedores no centro de São Paulo. Eu gosto de vender mais nos bairros, no subúrbio. Porque também, andando, né? Quando eu trabalho na correria andando. Trabalhando andando. Eu gosto de vender mais nos bairros. Porque nos bairros é o seguinte. Muitas vezes a pessoa, o mecânico, o borracheiro... As pessoas que moram aí no subúrbio aí, a maioria nem vem aqui no centro de São Paulo. Tem pessoas que nasceram em São Paulo e nunca veio aqui na capital. Nunca veio aqui no centro. Fica só na vila, no bairro. E fica trabalhando lá. Trabalhando, trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não tem tempo de vir aqui no centro de São Paulo. Comprar. Aí também não compensa. A pessoa vai sair lá do bairro longe, bem distante. Pra vir aqui no centro de São Paulo pra comprar um boné. Não compensa, meu amigo. Aí ele vai gastar com gasolina. Se vier de carro, ele vai gastar com gasolina, estacionamento, tempo. Se ele tem um bar, um restaurante, ele vai ter que fechar o restaurante. Fechar o restaurante. E gastar com gasolina e estacionamento. Pra vir aqui comprar um boné. Ele não vem, maluco. Entendeu? Não vem. Entendeu? É isso. Por isso que eu ando mais nos bairros. Subúrbio. Bairro. Aí é o seguinte. Quando eu ando nos bairros, muitas pessoas já me falaram sobre isso. Muitos clientes, meu, já me falaram sobre isso. Ele não vai vir aqui pra comprar um boné. Entendeu? Se você quer comprar comigo, você daqui da internet, que assiste meus vídeos no meu canal, vídeo de boné, quer comprar um boné comigo, eu entrego em mãos. Numa estação de trem, metrô, terminal de ônibus. Só me chamar no WhatsApp. Então eu vou parar esse vídeo aqui. Eu agradeço as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui. E se inscrevendo no meu canal, agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, comentando, dando like. E é o seguinte, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É de graça. Mas se inscrever no meu canal é de graça, não paga nada. Entendeu? Então, quando eu vim ali da Estação da Luz, eu andei pela essa rua aqui, ó. Rua Brigadeiro Tobias. Quando eu vim lá da Estação da Luz de trem, metrô, falei pra vocês, ali ó, na esquerda, agora eu vou pela avenida ali. Então, ali na esquerda, como eu falei pra vocês, é a Avenida Ipiranga. Famosa Avenida Ipiranga. Logo mais à frente, segunda quadra. Segunda quadra da segunda rua. Subindo aqui à esquerda aqui na Avenida Ipiranga. Virando à esquerda ali, que é a Avenida Ipiranga. A segunda quadra, a segunda rua. É a famosa Rua dos Eletrônicos. A Rua Santa Efigênia. Aí, se você quiser montar seu computador, comprar computador, comprar notebook, tudo tipo de peças, acessórios eletrônicos, tudo é ali na famosa Rua Santa Efigênia. É a segunda rua, logo ali na frente, na Avenida Ipiranga. Depois da Avenida da Rua Santa Efigênia. Tem a Avenida Rio Branco. E depois da Avenida Rio Branco, tem a Avenida São João. Conhece a Avenida São João? E essa aqui é a Avenida Cásper Líbero. Avenida Cásper Líbero. Eu vou direto nela, direto e reto aqui à direita. Vou lá na estação de trem. Estação de trem. Estação Luz de metrô e trem. Porque onde foi onde eu comecei hoje a gravar o vídeo. E esse vídeo é só isso mesmo. Vai ser um vídeo muito longo não, porque eu já gravei o vídeo andando no ônibus. Viagem de ônibus de Piraporinha e Diadema até São Paulo. Até o Jabaquara lá. Onde tem a estação do metrô Jabaquara Linha 1 Azul. Então é o seguinte. Eu vou parar esse vídeo aqui agora. Eu agradeço a vocês, novamente, que estão se inscrevendo no meu canal. Comentando, dando like. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal. Desculpa aí. E é o seguinte. Eu sempre coloco no meu Pix, na área da descrição, de todos os vídeos. Os vídeos que eu ando na rua, andando de ônibus, viajando de ônibus, andando a pé. Os vídeos dos bonés também que eu vendo. Porque caso a pessoa não queira comprar e não usa o boné. Pode colaborar comigo. Então eu sempre coloco meu Pix na área da descrição, pedindo uma ajuda, uma colaboração. E caso você queira e possa... Deseje e possa e queira colaborar comigo. Você poderá colaborar comigo no meu Pix. Meu Pix está na área da descrição. E meu WhatsApp também. Para você me chamar para comprar o boné. E caso você não tenha Pix, eu sempre escrevo, normalmente a maioria das vezes, às vezes eu esqueço, mas é... Eu sempre coloco, né? Mas eu esqueço de falar que se você não tem Pix, às vezes eu esqueço de escrever. Eu escrevo assim. Se você não tem Pix, não tem Pix, mas tem uma conta do Paypal. Você poderá me ajudar também com uma doação, uma colaboração, uma doação pela conta do Paypal. Eu coloco o link aí do Paypal. É um link de doação, onde você poderá fazer uma doação. E a quantia é espontânea, em qualquer quantia, tá? Até de um real pode ser, de um real, de dois, de cinco, de dez, de vinte, qualquer quantia. E se você for um milionário e quiser me ajudar com mais de vinte, de cinquenta, de cem, pode me ajudar até com mil. Qualquer doação, não tem valor no valor fixo. É qualquer contribuição. É só você me colaborar. Me acessar meu Pix e colaborar comigo. Doar, fazer a doação. Ou no Paypal, tá ok? Então, muito obrigado por assistir meus vídeos. Eu vou parar esse vídeo aqui agora. Olha lá, a Estação da Luz é logo aqui na frente. Eu vou pegar o trem. Hoje eu não vou, agora eu não vou pegar o metrô, não. Eu vou pegar o trem ali. É que o trem é um pouco mais rápido. O trem é um pouco mais rápido. Eu pego o trem aqui na Estação da Luz. Vai pra Rio Grande da Serra. Desço lá na Estação Santo André, da cidade de Santo André, certo? E aí é o seguinte. É isso. Mas só que eu não vou gravar a vila hoje não. Só vou gravar o vídeo de caminhada hoje. Hoje já vai ser só esse aqui que eu estou gravando agora. Certo? Só esse mesmo. Até aqui, que já passou de meia hora. De vídeo, de caminhada, andando. E eu olhei, olhei o vídeo que eu gravei na viagem de ônibus. Deu exatamente 29 minutos. Quase 30 minutos. Meia hora. Exato. Lá da Piraporinha, Diadema. Bairro Piraporinha, Diadema. Passando pelo centro de Diadema, até a capital de São Paulo, na estação do metrô Jabaquara. Linha 1 azul do metrô. Linha... A estação Jabaquara. Certo? Então, meus amigos. Não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Comenta e dá um like. Certo? E se você... Como eu já falei, logo no... Quando sair ali, depois que sair das lojas onde eu comprei boné. Subir na Avenida da Senhora do Queiroz. Que eu não vendo no atacado, tá? Os bonés. Se você quer comprar boné no atacado. Pesquise na internet o que você acha. Eu não fico passando endereço e telefone e contato dos outros. Porque tem uns milhares, cara. Eu não sei. Eu tenho milhares. E eu compro em vários lugares. Certo? Aí é só você pesquisar no Google aí. Na internet. Que você vai achar os... Os vendedores. Que vendem no atacado. Certo? Então eu vou parar esse vídeo aqui agora. Eu agradeço mais uma vez a você que está assistindo meus vídeos. Comentando, dando like e se inscrevendo no meu canal. Certo? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E aqui é a estação da luz. Do lado de cá. Eu gravei do lado de lá. Logo no início do vídeo. Eu gravei do lado de lá. Certo? E aqui é o do lado de cá. É o do lado de cá da estação. E tem a entrada do lado de lá e a entrada do lado de cá. Certo? Tem a entrada do lado de lá e do lado de cá. A estação da luz de trem e metrô. Então eu vou parar esse vídeo aqui agora. Certo? Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Comenta e dá um like. Valeu? Vou pegar o ônibus aqui do Rio Grande da Serra. Ônibus não, trem. Vou pegar aqui nessa linha aqui, ó. Rio Grande da Serra. Aí eu vou até Santo André. Certo? Então é isso. Valeu, obrigado e fui! Fui, 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 fui.